Vamos agora para os mandados de prisão na cidade de Venceslaubrais. Você vai receber os detalhes aí na tela da NPTV pra você que tá nos acompanhando. Dá uma olhada, gente. Nessa última segunda-feira, dia 20, agentes aí de inteligência do 2º Batalhão de Polícia Militar obtiveram informações de que o indivíduo, o qual possui mandado de prisão pela comarca de Venceslaubrais, estaria na cidade. Diante da denúncia, a equipe efetou diligências e conseguiu encontrá-lo lá na rua Presidente Getúlio Vargas, no centro da cidade. Onde foi realizado revista pessoal e localizado em sua cintura uma arma de fogo artesanal. No mesmo instante, através aí da Polícia Militar, foi dado voz de prisão para o meliante e, logo após, ele foi encaminhado aí pela equipe de Rádio Patrulha até a 36ª Delegacia Regional de Polícia Civil.